Aí você já vê no Etinho aí no detalhe Atacante que entra no lugar do Tudo Aí vem o Botafogo, bola pela esquerda Bruno Menezes escora de cabeça, a bola sai pela linha de fundo e apenas tira o de meta Aí a confirmação, entrando o Diguinho com a camisa número 15 no lugar do Chico Bala 45 minutos, teremos 6 de acréscimos, vamos até 51 Aí o Jailson cobrando o tiro de meta Etinho briga pela bola E o Tinho vai na pressão em cima do goleiro Felipe Felipe pressionado, tenta jogar ali com o Bruno Menezes, melhor para a defesa do time do 4 de Julho Olha a bola, boa na direção do Eutinho, ele domina, tem espaço, faz a proteção Joga mais atrás, olha a bola batida de longe, nas mãos do Felipe vai entrar por cima Meu coração hein Felipe Ô Felipe, mão de alface, os acréscimos Quase, quase o 4 de Julho abre o placar, olha o chute Do Vitor Recife, o Will, mas olha só o que aconteceu com o experiente goleiro Felipe Escanteio por sorte hein, por pouco não abre o placar mais uma vez no 4 de Julho Aí o Ted Love, cruzamento na área O Etinho fez ali a finalização de cabeça, mas estava desequilibrado Olha lá, ficou fácil para o goleiro Felipe Thiago Santos Na esquerda com o Lucas Gabriel Tenta passar ali da marcação Acaba recuando com o Willian Machado Aí a pressão do Etinho E olha só a confirmação aí Didmo de Castro O internauta escolheu Ted Love como o craque do jogo O homem da bomba de longa distância Justa a escolha Didmo Ele jogou uma boa batida também né É um jogador de destaque do 4 de Julho Já em duas temporadas seguidas E teve o método também de acertar a trave Numa cobrança que falta Aí o time do Botafogo vai na pressão aí Marcos Aurélio tenta penetração na área Afasta a defesa Pressão agora do time do Botafogo Que tenta o gol nesses últimos minutos Nesses últimos movimentos E tem bola na tela É gol saindo pelo Brasil ou pelo mundo Aí o Samuel força o lançamento Forte demais vai ficar fácil para o goleiro Jailson Que podia até ficar com o tiro de meta Prefere deixar a bola em jogo aí Aí a pressão do Juninho Ele vai fazer a defesa Pegou Aí ganha aqueles segundos valorosíssimos O goleiro Jailson Faz a reposição Reposição ali na direção do Etinho Forte demais Aí o Etinho não conseguiu dominar É lateral para o Botafogo 48 minutos Vamos chegando a 49 Vamos até 51 0x0 o Botafogo da Paraíba E 4 de julho Aí o Etinho Solta com o Iltinho Pelo lado esquerdo Bom jogador o Iltinho Deixou com o Ted Love Tem a chance 4 de julho Cruz A bola toca na defesa Tocou ali no Samuel A bola saiu pela linha de fundo É escanteio Escanteio cobrado E bola na área Juninho na marcação Fica na bronca É mais um escanteio Aí a preocupação do Felipe É a pressão do 4 de julho Nesse finalzinho E o Etinho vai para a cobrança Escanteio cobrado Fechado Afasta o Bruno Menezes Vai Felipe Sai de soco o Felipe Aí tenta puxar o contra-ataque O time do Botafogo da Paraíba Mas a bola sai pela linha lateral É pressão do 4 de julho Nos últimos minutos Vale a sua torcida Quem sabe Aí já se impressa o Gilmar Dídimo de Castro Minuto final 4 de julho Satisfeito com esse empate Dídimo Boa estreia do time piauiense Dídimo de Castro Boa estreia e negavelmente Pelo resultado Que esperamos que seja mantido aí Está terminando o jogo Faltando menos de um minuto Então pelo resultado Que é a conquista de um ponto precioso Dentro de João Pessoa Na Paraíba Contra um adversário Que tem tradição no futebol nordestino Que é o Botafogo da capital paraibana E pelo futebol que exibiu também É outro fator positivo Para o time piauiense Então o 4 de julho Vai agora se preparar Para receber o campeão pernambucano Que é o Salgueiro Lá da cidade de Salgueiro E o Pernambu